Artista prático Lelo Duda, fazendo um vídeo aqui em Ipanema, onde está acontecendo o lançamento da Arte Grife Ortovalle de comunidade com a modelo Daniela Grife, a garota de Ipanema. Daniela, você, a nossa garota de Ipanema de comunidade, está aqui com o artista prático Lelo Duda, fazendo o lançamento da Arte Grife Ortovalle, não é? Como você está se sentindo com esse lançamento da Arte Grife de comunidade Ortovalle, Ortovalle, diz aí Daniela, você está em Ipanema, o berço da moda, o que você acha? Todos os lançamentos das grandes grifes acontecem aqui em Ipanema, e você é a garota de comunidade de Ipanema. Diga aí, Daniela, o que você está sentindo, o que você está no seu coração, o que você acha desse lançamento da Arte Grife? Olá, boa tarde a todos. Olá, Lelo. É muito praticante, né? Quando ele começou, né, a história e posta, onde eu já cheguei, né, para os da Arte Grife, agora aqui, como eu vou te falar, né, a garota de Ipanema, em breve, o nome do Paris, mas o primeiro, né, o que tinha beleza, o Carioca, o Rio, né, e nada melhor do que a gente vir para a Ipanema. É, Daniela, é muito importante esse lançamento aqui em Ipanema, Daniela, porque Ipanema é o berço da arte, é isso aí, Ipanema. E futuramente, aonde? Para o Paris, tudo bem.